Muitos tutores não sabem, mas uma lei municipal garante o transporte de animais domésticos de pequeno porte no sistema coletivo de ônibus de Aracaju. Nós estivemos na SMTT para entender a forma correta de embarcar com o PET. A nossa visualização é até recente, foi uma lei municipal aprovada em 2017 e que prevê que aqueles que têm os animais podem transportar sim no zonio, no transporte coletivo público. Mas ele precisa obedecer algumas regras, alguns requisitos que são imprescindíveis, necessários mesmo para que esse animal possa ser transportado com segurança e possa também dar segurança aos usuários que fazem a locomoção nesse tipo de serviço. Uma das exigências é que ele só pode ter até 10 quilos, esse animal, para ele poder ser transportado, só até 10 quilos. Ele tem que ter uma caixa específica para o transporte, depende do animal e aí a caixa vai se enquadrar nisso. Ele precisa ter o certificado de vacina, de vigilância, ele precisa ter autorização, se for ave, uma autorização do IBAMA para atestar de que essa ave pode ser transportada. E ele não pode ser animais peçonhentos, animais selvagens, esses animais não podem ser transportados. Tem que notificar, tem que identificar esse ônibus, todos os ônibus são identificados com o número, a linha, notifica a SMTT que nós vamos tomar as providências para que essa lei seja cumprida. Tem dois canais, ela pode fazer isso via site ou ela pode ligar para a nossa ouvidoria, deixa a sua reclamação, essa reclamação vai chegar até o setor responsável e imediatamente nós vamos notificar a empresa para tomar as medidas necessárias. Tem vários canais, você pode ir pelo site smttaju.com.br, tem um link lá, a ouvidoria, na ouvidoria ela vai poder fazer lá, preencher os campos lá e deixar a sua reclamação. Você pode ir pelas redes sociais também ou você pode ir pela ouvidoria no número 118 ou 3238-4646. Tem um prazo, a gente retorna rapidamente, mas até em 30 dias a gente tem que responder e já dar a conclusão.